Um padre velho estava morrendo no hospital. De repente, ele faz um sinal para a enfermeira. Sim, padre, diz a enfermeira. Eu queria ver o Lula e a Dilma antes de morrer, sussurra o padre. Verei o que posso fazer, responde a enfermeira. Ambos aceitaram visitar o padre moribundo. Quando chegaram ao quarto, o velho padre pegou a mão de Lula com a sua mão direita e a mão da Dilma com a sua esquerda. Houve um grande silêncio e se viu um ar de pureza e serenidade no semblante do padre. Lula então falou, padre, porque fomos os escolhidos dentre tantas pessoas para estar ao seu lado no final de sua vida. O velho padre lentamente falou, sempre, em toda a minha vida, procurei ter o modelo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, disse Lula e amém, disse Dilma. O padre continuou, como ele morreu entre dois ladrões, eu queria fazer o mesmo. Show de bola.